Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Nós estamos aqui colocando alguns relatos, algumas histórias, histórias verídicas, histórias desta instituição fictícia chamada Ilude. E eu gostaria que se você ainda não me enviou, envie o seu relato. Eu teria o maior prazer em estar lendo aqui, compartilhando com outras pessoas aquilo que você passou aí dentro, aquilo que você viveu, aquilo que você perdeu também aí. Para que outras pessoas também não passem o que você... E desde já eu peço que se você gostar do vídeo, compartilhe ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E ative as notificações. Para sempre que nós estivermos postando um vídeo aqui, você venha ser notificado poder acompanhar o vídeo de primeira mão. E também, você que deseja ser membro do canal, deseja dar uma mão, ajudar o canal, também tem um botãozinho aqui embaixo, você pode... Bem do ladinho do inscreva-se, tá bom? Você não paga nada para se inscrever, você não paga nada para se inscrever. Agora, se você quiser ser membro, ajudar o canal, nos ajude, tá bom? Vamos então ao vídeo de hoje, que eu vou estar lendo um relato de um evangelista da instituição, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Ele diz assim... Bom dia, sou ex-obreiro da Ilud, fui obreiro em 2002 aproximadamente, ficando na obra por 4 anos. Na época, comecei a discordar de ver bispos e pastores vivendo no luxo e pedi para sair da obra, não indo mais em nenhuma igreja. Anos depois, tive um tumor na cabeça e senti saudade do evangelho. Fui para a Ibave, onde acredito que Deus me curou pela minha fé. Fui operado e retiraram o tumor. Hoje estou bem e larguei até o cigarro, que não conseguia há anos. Porém, senti saudades da Ilud. Voltei para a Ilud e hoje sou evangelista. Voltei para a Ilud e hoje sou evangelista. Porém, tenho muitas dúvidas que não estão sendo retiradas. Procurei o pastor, líder do grupo, enfim. Ainda continuo com dúvidas. Tudo que ouço é que tenho malícia e maus olhos. Que tem coisas que não podem ser explicadas. Quando voltei para a Ilud, fiquei muito feliz. Mas havia me esquecido da cegueira anta, a qual não sou a favor. O bispo de minha igreja diz que se devolvemos o dízimo junto com o envelope da cegueira anta, seria impossível Deus não abençoar. Questionei, porque sempre foi dito na Ilud que prosperar por meio do dízimo era promessa de Deus. Infalível. Agora, por que teria que ser dízimo mais voto? Em época fora da cegueira anta, só o dízimo basta. Na verdade, criei uma lista de dúvidas. E desde então, não consigo ajuda. Já cancelei meu núcleo de oração por não achar justo mentir para as pessoas. Estamos cansados de nossas reuniões só tratarem sobre maus olhos e de não vermos os vídeos. Quando vamos nos eventos do Unisocial, é uma briga para se conseguir uma garrafa de água. Muitas vezes passamos fome. Estou enviando minha lista sabendo que talvez eu já tenha as respostas. Mas tenho medo de não estar agradando a Deus por ter dúvidas. Por favor, me ajude. Não especifique que ilude eu sou nem meu nome por eu ainda estar fazendo parte como evangelista. Maus olhos ou falta de informação. Olhar somente para Jesus. Significa concordar com tudo da igreja ou da palavra. Empresas em nome dos bispos. Banco, hospitais, seguradora. Por que pastores têm que cumprir metas financeiras? Vasectomia. O bispo Didi diz ter sido falha o nascimento de suas duas filhas. A áudio do Correia. Quem mandou ter filhos? Arrogância. Apartamento em Miami. Ele diz que são os livros que ele vendeu, né? Os direitos autorais. Ele diz aqui, livros vendidos? Então, posso vender e não dar tudo para a ilude? Bispo Didi diz beber cerveja. Mas, na igreja, eles condenam. Vídeo foi retirado. O líder diz uma coisa e pastores falam outra. Por que os líderes não sacrificam como exemplo? Por que eles vivem no luxo? A comunhão com Deus é medida pelo dinheiro? Obreiros pior do que o povo. Precisei doar uma cesta básica para uma pessoa doente. Descrente. Ajudaram mais que o povo da ilude do Unido Social. A impressão que deu é questão pior do que os descrentes. Grupo da igreja no WhatsApp. Não se pode opinar? Ele pergunta, nos grupos da igreja não se pode opinar nos grupos de WhatsApp? É só ouvir e obedecer? O que houve com o pastor do EIA? Pastor cristiano. Que veio de Criciúma para a cidade de Tiradentes, em São Paulo? Marcelo Roque. Diz que houve fraude no dinheiro do filme. A ilude. Diz que é mentira. Por que o medo evidente das denúncias, se nada temem? Se nada devem? Bispo e pastores acusados do caso Lucas Terra. Por que a igreja não tirou? Advogados são pagos pelo povo? Fake news. Nem tudo. O bispo Bobo Salves saiu com um repórter e criou o caso em Angola. Por que não tiraram ele da obra? A recópia é dos dízimos e votos da igreja? Por que membros têm que pagar programas caros? Igreja compra o que com o dinheiro? Obreiros e evangelistas pagam tudo. O Unisocial passa fome em evento, enquanto líderes comem bem. Cadê o dinheiro? Governo quer pagar a luz das igrejas. Por que apoiar o Bolsonaro? Reforma da nossa igreja já estava paga. Trocaram o pastor e nada foi arrumado. Cadê o dinheiro? Dízimos atrelados à cegueira anta. Não adianta ser dizimista se não fizer a cegueira anta. Quem não participa é derrotado. Espírito Santo vem para quem paga? Fui curado sem pagar. Relógios, ternos e bolsas com dinheiro, graças ao povo. Aparelho dental caríssimo do bispo Juju, frutas. Investimento do cruzeiro Banco Digi. Mais bispo, mais sócio do Didi. Nossa igreja não tem testemunho de cegueira anta. Todos erraram? Essas são algumas dúvidas de um evangelista. De um evangelista. Didi, responda às dúvidas desse evangelista. É claro que vocês vão dizer que ele está errado. Que ele, que as dúvidas dele o fazem derrotado. Que não deixam ele receber nada. Que Deus não dá nada por causa das dúvidas. Simplesmente é isso que vocês vão dizer. Porque sempre quem faz as coisas aí nunca está 100%. Sempre falta alguma coisa. Sempre não deu o seu tudo. Então esse é o vídeo. Algumas perguntas, algumas dúvidas desse evangelista. E quantas são as pessoas que têm as mesmas dúvidas. Sofrendo, padecendo, gemendo dentro da instituição. Essa é a realidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Envie para o máximo de pessoas que você conhecer e que você puder. Tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o seu like, que é muito importante. O seu like ajuda e ajuda muito. Ser inscrito, do inscrição. Inscrito no canal. E... Ou... Você dá o seu like. Você não paga absolutamente nada. Tá bom? Se você quiser ser membro, nos ajude. Tá certo? Um forte abraço. E até a próxima.